Senhoras e senhores, vamos apresentar agora um joguinho bacana chamado Next Up Hero. O som tá meio alto, eu vou regular o volume, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem como regular o volume aqui. O jogo não tem tradução pra português ainda. Aqui acho que tá bom o volume, né? Tá legal. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Confirma, Bressa. Isso, agora sim. Esse jogo tá disponível em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, russo, turco, polonês, chinês e só. Teu boot no de play de novo. Tá feia a coisa pro de plays, hein? Tá feia a coisa pro de plays. Vamos lá. Tem os extras, o manual do jogo, assistir a abertura, os créditos e termos de uso. Vamos assistir a abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? Vou deixar rolar a abertura pra vocês. A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? A abertura pra gente entender qual é a do jogo, beleza? They told us it would be dangerous But I don't think either of us were truly prepared Quinn, a royal, was something to prove And me, a small town girl searching for answers We still don't know what this ceaseless dirge really is But we live in a spoken world And once we sing our heroes They fight alongside the echo of legends past I know we'll make it back with a tale worth telling Regardless of what the rest of the world says So, this is a detail I can regulate the volume of the game But the cinematic volume doesn't let me regulate Super cool, right? There's something you need to correct in the game Put volume of cinematics So, let's go to the game First thing, we choose which one we want to play We can choose this girl who has two laminas in the hand Tem a habilidade Slash, Fade Away e Stab Tem a Mortar Que tem Rocket Attack e Mortar Drop Tem o Widget Que coloca a bomba no chão E tem uma torre que ele pode colocar no chão também E tem a Rook Que tem Boomerang Tá? Eu experimentei o jogo com a Mortar Aqui tá alguém que não seja aleijado É, os bonequinhos são assim, cara Eu quero experimentar do Boomerang Se a gente apertar X A gente pode selecionar as habilidades Mas as habilidades a gente só ganha Depois que a gente completa essas barras aqui, né? Então eu não tenho como destravar a habilidade ainda Eu tenho que matar mais alguns bichos aqui Pra poder liberar as habilidades Tá? Os anciões que a gente pode evocar São esses aqui Cada um deles tem uma determinada habilidade E cada um deles precisa de uma quantidade de ecos necessários Pra gente poder evocar esse ancião Tá? Então, é... Esse aqui é o jogo que precisa menos eco, né? Esse aqui também Ó, aumenta a defesa em 100% quando ele estiver ligado Vamos pegar esse cara aqui Selecionar esse ancient Mas a gente não tem eco ainda Então, só tem o ancient padrão Então, vamos lá Vou selecionar ela E vamos começar o joguinho Já fez live de Risk of Rain ainda não, cara Quando alguém mata a moto é Double Kill Né? Então tem duas aventuras pra gente fazer A gente pode fazer a fácil E pode fazer a normal Na fácil Essa é uma aventura de uma estrela Tem menos inimigos Menos tipos de inimigos E menos recompensa Essa aventura tem Três níveis Três modos de nível Eliminar os inimigos Modos de quest E o modo de tempo E tem um mini boss no final Essa aqui Tem eliminar os inimigos Pedras que caem E escuridão E tem um mini boss no final Essa aqui é nível 2 Vamos tentar nível 1 Vocês podem ver ali do lado Que eu tô no nível 1 O máximo que eu alcancei Ontem foi nível 2 O máximo desse nível É nível 4 Vamos tentar de novo Vamos ver como é que é É um joguinho bem casual Tá? Bem gostosinho de jogar Sem muito mistério Mas é legal E tem beta Então tem muito espaço Pra eles melhorarem o jogo Pra eles deixarem o jogo Mais interessante ainda Mas acho que vale a pena Mostrar pra vocês É um shooterzinho Tá? A gente pode Deixa eu lembrar os comandos aqui Porque eu já até esqueci os comandos Ah, aqui Aqui a gente vira o bumerangue Olha que legal, cara Aqui a gente atira o bumerangue Quando eles cruzam Eles dão mais dano Tá E aqui a gente tem um dash Ou não tem dash Tem dash Só é difícil pra porra A gente acertar com ela, né? Mas tudo bem Começou a dropar aí também? Começou 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 a vivo Começou a encher meu saco aqui Começou a dar traffic shape Na minha conexão Vamos testar essa habilidade aqui Opa Difícil de acertar demais, velho Como assim, Berg? Não, 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 não Perigosa essa habilidade E não tem como recuperar vida no jogo, tá? Esse é o detalhe Não tem como recuperar vida no jogo Ah, essa habilidade é ótima pra matar esse carinho Só dá pra matar ele batendo nele por trás Esses caras são enjoados, cara Essa habilidade deles é escrota Ó Eles deixam os spikes no chão Se você pisar em cima já era Morreu É, o Shebuki vai gostar dessa habilidade do bumerangue Já foi Deu ruim aqui, já Já perdi Chegamos no nível 2 de novo Rank B Nossa, muito ruim Level up Liberamos Personais avançados Capacidade de Ancient Mais um Grande token Vezes um Prestígio Vezes dez Aí continua a historinha Os caras cantam pra chamar os heróis É uma viagem, né? Tá bacana Vamos ver E a garota é uma viagem, né? A garota é mandona ainda Tá certo A gente fez 7% da história O próximo nível libera o Paladrim Libera capacidade de eco mais um, prestígio vezes duzentos e artefatos A gente acabou de liberar novas conversas Personais avançados, capacidade de Ancient mais um, token vezes um, prestígio vezes cem Escolhe um desafio Near instantly Colete um pouco, um tipo de eco Todos os tipos de eco Não sei Não sei Não sei o que aquela combinação faz Vamos que vamos Tá Vamos ver o outro personagem Vamos ver o Zeca das Torres Vamos ver como é que ele Tem alguma habilidade? Não Vamos liberar esse cara Vamos ver como é que esse cara faz Passando só pra deixar aquele abraço Trabalho pegando hoje Valeu, Melo Grande abraço, cara Obrigado por ter vindo aí de novo Valeu pelo carinho, Melo Vamos ver o Widget O que o Widget faz Ele solta o carrinho de bomba na direção dos bichos Ou seja, aqui a gente coloca uma torre Dá pra botar várias torres Ei, tô ruim de mira demais Nossa Placa torre aí, bonito Nossa, mais difícil pra porra com esse boneco aqui Nossa, essa mira Ah, essa mira do Bressan Meu Deus do céu Nossa, errei o cara É difícil demais de mirar nesse jogo, velho Essa torre é um Dio Joga com peso, morro É, a morta Até agora Dos que eu experimentei A morta foi a mais fácil de 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 Da gente Jogar e dominar Mata o bicho, caceta Isso Aí aqui, aqui tem um cara caído Eu morri aqui com outro personagem Eu posso apertar Y E levantar ela Ela vai me ajudar Aqui tem um outro que morreu aqui no caminho também Algum outro jogador que jogou esse joguinho Mais ou menos por agora E morreu Opa E aí a gente pode chamar ele Pra ajudar a gente Ah não, fui eu também Quando eu morri com a morte aqui E aí os nossos ecos ajudam a gente E eles ajudam a dar dano É claro que eles dão muito menos dano Mas eles ajudam É o mais importante Então tem essa mecânica interessante no jogo Não, sai de cima do spin Esse spin desse cara é maldito Beleza Conseguimos duas essências ali A gente pode evocar um Posso evocar um dos dois aqui Qual é a técnica que eu aperto mesmo pra chamar o cara? Eu não lembro Eu não lembro com a técnica que eu aperto pra chamar o cara Bom Vamos continuar andando pelo mapa aqui E terminar de matar os bichos A quest atual A gente tem que dar 199 de dano Como é que eu vejo isso? A gente chegou Pra cá talvez tenha bicho Opa Solta a torre aí Completamos a quest Completamos a quest Cara É muito hard de mirar com essa porra Cara Isso aqui já foi Tem que tomar cuidado com as armadilhas ali Beleza Será que não sobrou mais ninguém? Acho que a gente matou todo mundo Não matou não? A setinha tá mandando a gente vir pra cá Opa Sobrou você Morreu Opa Sobrou uma essência aqui E liberamos o próximo andar Vamos lá Vamos pro próximo andar E ver qual é A conexão tá começando a melhorar Devo parar de perder 4 agora Agora ficou verdinho aqui Beleza Agora a gente tem que matar inimigos mais difíceis Só que eu tô com pouca vida pra caceta Né malado Tem armadilha ali no chão E aí Aologists E aí E aí E aí E aí Nossa, mas errei muito feio ali Ah, ele me matou Completamos um nível Vivemos três Ecos Coletamos dez tokens Academia level B Vamos lá, agora a gente pode liberar a habilidade, Spike Trap Posso destravar essa habilidade 2% de chance de jogar a mesma habilidade que os caras usam em mim Agora eu vou poder usar neles Equipa, muito bom Os ancients Eu já tenho dois ancients equipados ali Esses dois aqui Tá, vamos experimentar essa aqui agora Vamos ver qual é a dessa menininha aqui Time limit Tem limite de tempo aqui pra gente terminar tudo Então pisa no espinho dele Ela fica invisível, cara Ela tem muito mais vida que os outros Ó, isso aqui é interessante esse personagem Ah, não pisa na armadilha, cabeçal Quatro minutos Ataque invisível por trás Praticamente mata todo mundo, né Esse ataque furtivo é legal, cara Faltam alguns Não, pisa na armadilha Porra Ótimo Ótimo Vamos reviver alguém que morreu aqui Fui eu mesmo Apareceu uma torre minha ali Legal Tem mais que falta Camarada Camarada Que foi onde a gente chegou E dele Falta um inimigo, cara Tá aqui Beleza Zero de 21 Saída aberta Vamos pra saída Completamos no tempo Ótimo Legal esse personagem aqui Bem legal Mais fácil de jogar do que os outros Pelo menos Eita porra Eita porra Sai 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 Sai, fiojo! Não! Não tomei na cabeça. Ah, tá valendo. O boss é bonitinho, o gráfico do jogo é bacaninha, os desenhos são bonitinhos, né? Ó, nível A, Rank A, beleza. E aí o lance é você farmar e farmar e farmar e farmar e liberar tudo que o jogo tem pra oferecer, né? Mas a ideia do jogo é que você vá passando de jogador em jogador, né? Que você vai encontrando os fantasmas dos jogadores anteriores a você, vai liberando eles e vai usando eles pra melhorar a sua experiência do jogo. Né? A gente não conseguiu liberar mais ninguém ainda. Mas é isso, o jogo é bacaninha, cara. O jogo é gostosinho de jogar, é um ótimo passatempo. Olha, Pitty! Olha lá, Pitty, tudo bem? Bom que você chegou. Pera que a gente tá terminando. Mas é isso, Pitty, como é que foi ano novo, Pitty? Acabou que eu não consegui ir pro show. Por isso que eu não te encontrei, Pitty. Senão eu ia ter conseguido te encontrar no meio daquela confusão lá na praia. Mas eu acabei não conseguindo ir lá pro show. A gente chegou até a praia ver os fogos, tava lá com os meus pais, mas acabaram os fogos e a gente voltou pra casa. E aí eu não pude dar um abraço ano novo. Coisas... coisas do... coisas do... da vida, né? Galera, é isso. Acharam o joguinho legalzinho? O joguinho divertidinho, galera. O joguinho divertidinho. É um ótimo joguinho de passatempo. Ele não é difícil. Quer dizer, né? Ele tem as dificuldades dele, ainda mais pros afobados como eu. Né? Se eu saio pisando em tudo quanto é armadilha. É... os personagens são legais, as habilidades são interessantes. Cada um tem uma dificuldade diferente. É... matar os monstros é interessante porque você coleta as tokens dos monstros e isso vai liberar as habilidades pra você. É... tem os chefes que a gente viu um agora que tem muita vida, muito difícil de matar. Mas bem interessante. É... com o tempo a gente pode liberar a terceira habilidade de cada um dos personagens. E tem mais uma pregada de personagens fechado aqui pra gente liberar ainda. E eu posso comprar esses personagens já. Então deixa eu aproveitar. Eu tô com 300 de dinheiro, vamos liberar os personagens aqui. Ó, liberei todo mundo. Não, faltou um. O que é esse que eu não posso comprar? Custa 100, eu tenho 104. Por que eu não posso comprar esse? Ah, é um expert character. Não é um advanced character. É um expert character. A gente liberou mais um monte de personagens de novo. O Mixtape. Tem duas pistolas. O Double Down. Olha o Shabuki aqui, ó. É o Shabuki. É o Jirajira. Ele tem o Jirajira. Stun Spin. Ele tem o Jirajira. É o personagem do Shabuki esse aqui. Imaginei que foi bom, mas muito cheio. Queria ter feito isso também, mas o povo animado. Achei esse jogo bem fraquinho. Pois é. Não tem grandes coisas ainda, né? Mas... É um joguinho passatempo, cara. É um joguinho divertido passatempo. Bem passatempo. Eu imaginei que não fosse ser muito a praia de vocês. Mas é um joguinho que eu vou deixar instalado aqui para de vez em quando pegar e jogar para relaxar. Não, tadinho do Shabuki não. É porque ele tem o Jirajira, cara. O Shabuki adora o personagem com o Jirajira. Esse aqui tem o Jirajira. O Shabuki já teve o cabelo assim, cara? Olha, eu não consigo imaginar o Shabuki com o cabelo assim de jeito nenhum. Esse aqui também tem o Jirajira ali também, pelo visto, ó. Legal. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido os jogos de hoje. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair do joguinho. Demos uma olhada em dois joguinhos hoje. Então, amanhã a gente vai continuar a nossa saga do Hard West. Hoje deu para apresentar um pouquinho do Next Up Hero para vocês. Eu vou continuar explorando o jogo aqui offline e ver o que mais ele tem para oferecer. Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu mostro mais um pouquinho deles para vocês depois. Tá bom? Mas eu quero agradecer muito a participação de todo mundo que está aí no chat. É... É...